Mas os robôs tem emoção? Tem. Não. Por isso que eu apoio eles. Cara, atacar, e é isso. Senta o dedo nessa porra. Cala a boca, filha da puta. Eu que escolho tudo aqui, ó. Confirmar. Confirmar, confirmar. Aperta o botão errado. Ele foi do mesmo jeito. Vai, vai, metralha, metralha. Cara, não tem nem som. Que porra é essa? A gente é robô mesmo. É só trocar a Duracell. Toma. Ai, ai, ai. Errei. Erra tudo. Tem que errar tudo. Tem que errar tudo. Tem que errar tudo. Tem que errar tudo, porra. Mas é guerra robótica. Erra tudo. Tem que errar tudo. Mas aí eu vou lutar a favor dos humanos. Erra. Tem que errar tudo, porra. Ai, meu Deus. Aceita. Aceita. Não, porra. Cara, tu vai estragar. Eu consigo, meu espírito robô. Tu vai estragar tudo. Meu espírito robô. Derrubou no meio. Derrubou no meio. Y, Y. Y. Ai. Não fez nada. Ele tá brigando com... Porra, todo fudido. Alguém tem que me atualizar. Ele tá travando tudo. Caralho. 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 Tudo fudido. Ai. Ai. Porra. Fiquei de xereca. Tudo travado. Caralho. Ai. Ai, caralho. Eu passei mal agora. Vai. Vai. É minha última. Meu último golpe. Que isso? Atirar. Que porra é essa? Meu último golpe. Meu último golpe contra humanidade. Ai, caralho. Caralho, que porra foi essa? Ai, caralho. Que que aconteceu, cara? Que final horrível. Caralho. Que final horrível. Isso aí tinha que ser a thumbnail. Meu Deus, cara. A última mensagem do gel foi às 5 da tarde. Falando, bora, bora. Ai, beleza. Bora, bora. Ai, às 18h53. Pode às 8h? 8h30, diz o Sai. Esperamos, esperamos, esperamos. 15h para as 8h, eu chego dizendo. Vixe, o Gia morreu. Aí o Sai, tenta dar uma ligada para ele e se pá. Vou só gravar mais um vídeo meu aqui. Aí eu, beleza, cara. Passou mais uns 20 minutos. Eu falei, pô, esqueci de ligar. Estava arrumando uns bugs do meu jogo aqui. Mas acho que o Gia faleceu mesmo. Deve estar no caixão já. Tá ligado? Infelizmente morreu. Mas é a vida. Vamos seguir em frente sem ele. O Sai que falou. Puts, moiou. Ele é o proprietário. Já é Elvis. Falei, bom, menos um trampo para nós. Tu queria mais tempo. Parabéns, conseguiu. Aí o Sai que falou. Mas o Gia morreu, pô. Logo ele falou. Se bem que já superei, eu acho. Aí eu falei. Ah, é ruim. Mas sei lá também. Vida que segue, mano. Bola para frente. O Sai que falou. O Gia morreu é jogando foda-se. Aí eu mandei. Gia morreu? Foda-se. Pelo menos continuou o espírito do canal, mano. Isso eu gostei. Ô, mas tu acha que tu vai morrer esse ano, Gia? Fala a verdade. Eu sou careca, calvo aos 20. Nem parece, mas eu tenho 15 anos. Trabalho muito, Cia. Fiquei calvo. E o Coringa comeu a minha mãe. E eu gostei de ver. Eu vi tudo. Eu vi tudo. Você foi voyera. Ele aparece no Arkham City, na cidade perdidão. Ele deixa de ser policial. Ele odeia o Batman, por não deixar ele cheirar o peido mais tóxico do mundo. O que é o Screed? Sou eu, Ezio, da Editora de la Ferencia. E eu vou dar o meu toma para dizer o Batman. Eu estou aqui em busca de um voyera. Eu não. Eu não estou. Então, sai da minha frente. Quando eu ver um voyera, eu te chamo. Estou a fim de parceiros voyers. Você tem que parar de me observar de noite enquanto sou comida. É, cara. Para de olhar eu e minha mulher transando. Isso está ficando bizarro. Eu sou o Batman. O voyer da noite. Oh, meu Deus. O que é isso? O que som é esse, Batman? É o Aleitor de voyer. Estou fazendo sexo aqui perto e devo assistir. Fiquei por aqui. Eu vou lá. Eu não acredito que aqui esteja rolando nenhum sexo. Deixa eu olhar no computador. Aparentemente ninguém está transando. Batman, eu estava errado. Alguém estava transando aqui, Batman. Meu Deus. Ele está com máscara de cudo. Batman, você quer me ver transando, cara? Batman, você quer ver ele transando, quer? Quer, quer ver? Então, vai ver agora aqui, ó. Isso aqui é uma máquina que enfia dildo no Batman. Ele está levando dildo em todas as partes do corpo. Batman, estou sendo recheado de leite. Bane ficou de xereca, Batman. Ah, eu fiz e não me culpo. Ah, então você... Batman, o Bane... Ah! Ah, o leite! Eu quero leite do Batman. Leite de morcego. Melhor mamífero do mundo. Me solta, gostosão. Eu só assisto. Ih! Batman, eu quero... Batman sacrificou o carro. O leite. Eu estou limpando o chão. É... Bolsonaro aí. O Bolsonaro falando o decreto dele. Pô, o que você vai fazer se você ganhar, Bolsonaro? É... É... Cerveja nos bebedouro público. Tu vai prender o Lula de novo? Sim! Eu vou prender o Lula no meu quarto com a Michelle. E vou ficar assistindo! Caralho, Bolsonaro. Não sabia que tu era desses. Eu sou o Boiê! Uhul! Caralho, Bolsonaro. Mais uma aí. Do... Mais uma do próprio aí, mano. Caralho, ele só manda as pérolas, mano. Eles revivem tudo. É mais capaz que saia um filme do que é um jogo. Mano, eu não uso máscara de sado, não. Cara, tu não usou máscara na pandemia? Por que tu não usou máscara na pandemia, cara? Ah, que zoado, saco? Sacanagem sua, cara. O Batman sai desse jeito aí na pandemia, só pra trolar. Cara, é verdade. Ele bota em tudo. Anti-pandemia, mano. O Batman anti-vax. Ó, aí, ó. O que dá ser anti-vax aí, ó. Ah, quase. Nem por dentro. Nessa hora, o Batman começa a torcer. Nem por dentro. Que isso, Batman? Ó, a cutscene pica. Eles estão lindos. Caralho, mas o Batman fez patrolar. Começa a pandemia e o maluco se cobre todo. Menos a máscara. Então, tá explicado agora por que ele deixa a boca aberta. Porque ele é contra o sistema, mano. I love Khan Quente. Para. I love Khan Quente. Sou eu, ué. Sou eu. E pergunta como eu vim parar aqui. Cara, bebeu uma porra. O cara com a cara toda cheia de porra. Que horror, mano. Vou contar como eu cheguei nesse momento, ué. Você deve estar se perguntando como é que me colocaram nessa situação melecosa. Foi basicamente assim. O cara batendo o punho. Tem coisa... Pra isso eu vou ter que voltar numa história muito longa. Dois minutos atrás, o cara batendo o punho. Dois minutos atrás. Pô, a gente tem que fazer esse sketch, hein. Please please, caralho. Aí. Aí, nem fudendo, eu não sabia que dava pra essa menina morrer, mano. Caralho. Caralho. Caralho, eu nunca vi isso. Caralho. Caralho, como eu disse isso? Caralho. Ganhei. Ganhei. Missão concluída, corno. Imagina aí, fala, missão concluída. E sai todo like a bós, hein. Quem me piroca é tão gay quanto eu. Não. Quanto eu. Quem me piroca é mais gay quanto eu. Quem me piroca é mais gay quanto eu. Quem me piroca é mais gay quanto eu? Ignora, ignora. Eu não consigo ignorar essa daí. Essa daí me pegou muito. Tô tentando realmente. Pô, a gente já falou lá. Tu jogando muito. Quem piroca é mais gay é ele? O que eu ativo é mais gay quanto o Pacífico. Pode falar mais gay quanto. Não dá sentido. Quanto é uma comparação. Tão gay quanto o Pacífico. É uma comparação igual da outra coisa. Tão gay quanto você. Não, ele é mais gay quanto o Pacífico. Ele falou tudo agora. Esse cara é mais gay quanto o Pacífico, mano. Vocês lembram do Sábado Animado? Sábado Animado. Pô, eu achava o Sábado Animado meio sem graça, mano. Não, mas tá ligado essa intro? Esses bichinho eu odiava. Eu odiava. Estar tudo dito do inferno. Tem um negócio que o povo... Tem um negócio que alguém fez. Tipo, só legendou. E parece muito que elas ficam falando. Ê, Sábado eu me mato. Opa! Sábado eu me mato. Epa! Sábado eu me mato. Mano, você tá ligado, né? Vê essa intro e pensa em Sábado eu me mato. Opa! Amigo! Eu tava imitando o Lula! Aquele fudido! A Tutsu chegou imitando o Lula? Cheguei imitando o Lula e eu declaro que todo mundo tem que lamber a minha caceta. Caralho, isso é o teu novo decreto? É meu novo decreto. Votar em mim agora eu vou meter no cu do povo. Essa porra, Bolsonaro, vai partir pra retaliação? Eu vou partir pra retaliação! Que coisa é essa? É só ficar ali e esperar a porra na boca. Meu nome é Vitor. Oh! What the fuck? Hã? O que que ele falaria um negócio desse? Mano, cara, eu saio com o esquisito, mas eu adoro porra. Doutor Pregas. Você vai ficar aí esperando até eles abrirem. Olha o Doutor Pregas vindo. Doutor Pregas. Doutor Pregas. Nada a ver. O Vitor tá de Doutor Pregas. Doutor Pregas no combate. Tá aqui aí. Eu não tenho as pregas. Eu tenho as pregas insuficientes. Eu tenho as pregas insuficientes. Pregas insuficientes. Mano, dá a volta aí. Tem várias entradas e pregas. Calma, calma, calma. Vê se aqui não parece sábado eu me mato. Me mato! Sábado eu me mato! Sábado eu me mato! Sábado eu me mato! Cara, é o primeiro, cara. O primeiro parece muito. Sábado eu me mato! Sábado eu me mato! Sábado eu me mato! Eu acho que tem um saque falando. Cara, mas eu acho que é... Cara, esse som de boliche bizarro. Sábado eu me mato! Sábado eu me mato! Sábado eu me mato! Oba! Eu gosto do primeiro. Sábado eu me mato! Sábado eu me mato! Sábado eu me mato! Sábado eu me mato! Cara, ele fez essa porra! Acho que ele quer passar uma mensagem, mano. Mano, olha isso, cara! Mano, ele está pronto, cara! A gente simples! Caralho, a gente simples! Caralho, a gente simples está... Ele estava... Está marcado, mano! A gente simples está surrado! Cara, ele está marcado! Era ele, era o... Esqueça tudo! Era o Michael Syphilis, né? Ele mesmo! Agente Syphilis! Agente Syphilis! Pera, ela estava reclamando do Michael Syphilis... E ele falou que era ele mesmo! Era ele mesmo, cara! Esse cara é melhor quanto o cara ali, mano! Não, não fala disso aí! Ele é melhor tão quanto que o cara ali! Como é que é? Ele é mais quanto? Ele é mais... Ele é mais... Ele é mais melhor quanto... Ele é mais melhor quanto o cara! Então está tudo errado! Meu Deus! Sem mais nada certo agora! Ele é mais melhor quanto... Ah, por causa que ele é mais melhor quanto aquele outro cara, mano! Cara, o português do futuro vai ser assim, mano! Eu acho que tu mandasse numa frase com alguém normal do nada! Eu acho que aquele cara é mais melhor quanto aquele cara! A pessoa vai ficar muito confusa! Não, chega assim! Eu acho que a pessoa vai entender! Não? Acho que vai! Por causa que pelo menos... Ah, não! Por causa que pelo menos ele é mais melhor... Cara, quem fala menos... Nossa, até me perdi, cara! Quanto aquele outro cara! Yuke Amazun... O que quebrou o vídeo... Que foi tão engraçado... Aparece a japa e o cara me traduz o nome dela Pô, eu peguei o Zaki no final ali Já juntei o Kamikaze Ah, mano, tô vendo de novo Não, vamos ver de novo É, bora ver, vai Bora ver tudo de novo Nossa, cara, eu passei mal Pior que você jogando assim, velho Tá indo muito mais rápido do que quando eu joguei Foi questão de meses Cara, pior que eu demorei muito nessa fase Muitos meses? Oxi Aí na hora de tu ir embora, tua calça vai cair E vai ter escrito aula no teu rego com uma seta apontando pro cu Ah, que merda foi essa, cara? Fui encontrado porque eu fui ouvindo sobre essa porra desse negócio de tatuar meu rego, cara Mas tu vai fazer então? Mas tu faria pra esse momento? Cara, eu vou dizer que faria, eu não ouvi nada que vocês falaram Então eu vou só dizer que eu faria total e assino embaixo que é a melhor ideia do mundo que eu já ouvi, cara